Sejam muito bem-vindos a mais um programa CFW. Hoje vocês vão conferir a cobertura oficial do concurso A Mais Bela Debutante, em entrevista com os patrocinadores do concurso. E também fomos conferir as novidades que a loja Ladylike e Via Terno estão preparando para as passarelas da ExpoFesta. Fiquem ligadinhos, vocês não podem perder! Música Estamos aqui na loja Ladylike, conhecendo um pouco mais a loja e conferindo de perto a coleção que está encantadora. Suyane, é um prazer conhecer a sua loja, vocês estão de parabéns, estão encantadas com tanto bom gosto e sofisticação dos seus vestidos. Fala um pouquinho para a gente sobre os vestidos, quais tamanhos vocês trabalham? Então, Rosana, eu fico muito feliz de vocês terem gostado das nossas roupas. E a gente está procurando trabalhar com peças e produtos diferenciados do que já tem no mercado de campos. E a gente está trabalhando no momento do 34 até o 44, entendeu? E futuramente, né, a gente pretende ir estendendo esses tamanhos aí, né, para ir partir para o plus size. Então agora você vai mostrar para a gente o que você está preparando para a passarela da ExpoFesta. Temos a modelo Blenda Azevedo. Então, comenta um pouquinho para a gente sobre o look da Blenda. Então, esse é um modelo Marsala, né, ele é bem diferenciado e ele é perfeito. Eu sou suspeita em dizer, né, mas eu sou apaixonada nesse look. Realmente, ele é bem ousado, mas ao mesmo tempo sofisticado, muito elegante. Essa transparência dá um charme no vestido. E ele também tem uma saia que você pode usar por cima, que tem duas fendas, entendeu? Que aí não precisa ser tão ousado se você não quiser. E o vestido da Eduane Silva também está lindíssimo, muito delicado. Sim, sim, ele é um look muito romântico. Eu acho ele perfeito para a idadezinha dela, linda ela. E esses detalhes em pedraria que estão se usando muito também. Sim, sim, e a renda também que está em alta, né, sempre. E esse look que a Maria Paula Melo que está usando também está incrível. Eu amei. Muito lindo. Sim, ele tem franja, né, que é muito tendência, misturado com renda e pedraria. Ele é lindo. A elegância em pessoa. Muito obrigada. Eu sou suspeita em falar, né? Realmente, vocês estão de parabéns, muito bom gosto. Cada detalhe, a gente percebe que vocês escolhem a dedo, né, cada vestido que está aqui na loja. Então, não tem como as pessoas não virem e não se apaixonar. Você pode fechar os olhos e pegar um vestido que você vai amar, gente. É muito lindo. Realmente, eu estou encantada. Eu agradeço. E vamos mostrar agora o vestido da Letícia Gomes, que também está belíssimo. Esse tom, né, está bem diferente. Ele é maravilhoso. Ele é um conjunto, né, de bora e saia. Mas ele é lindo. Ele parece um vestido, né? E parece um vestido. É aí que está a beleza dele, porque são duas peças, né? A gente não sabe o que é. Essa saia com o bode ou seu vestido. Muito lindo. E essa transparência também está incrível. E os detalhes. É, sim. Ele é lindíssimo esse vestido, esse conjunto. Lindo. Realmente, né? Eu acho que até os detalhes dele, acho que dispensa acessório, porque já é uma joia, né? Já tem uma joia no vestido. Muito lindo. E está de parabéns. Vocês estão arrasando. Eu tenho certeza que vocês não podem perder. Vocês vão poder acompanhar a cobertura do desfile da Ladylike na Expo Festas. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E o programa CFW veio conferir de perto a Via Terno, a loja que é especializada em locação e vendas de terno. E agora eu vou conversar um pouquinho com a Janete Viana. Ela que é proprietária da loja e escolhe tudo com muito carinho. Conta pra gente como é que é um pouquinho do seu trabalho, até essas peças maravilhosas chegar aqui na loja. É tudo de alfaiataria. A gente encomenda e chega com muito carinho, né? Pra todos os clientes. E tem noivo que vem com o sonho de querer um único terno e a gente manda vir pra eles. Nossa, muito especial mesmo. A gente vê que é super personalizado o atendimento de vocês. Isso, é de alfaiataria mesmo e uma linha bonita, bem arrumada. Tudo de muito bom gosto, muito elegantes os ternos, o material também é de primeiríssima qualidade. Eu estou assim, maravilhada, porque realmente você vê que tem um diferencial no tecido, no caimento do terno. Isso, o ombro dele é um corte bonito. Aquele lá é o slim fit, esse do meio aí, o escuro preto, é o metalizado, alfaiataria e o azul é um corte de príncipe. Então vamos comentar mais um pouquinho sobre o terno que o Leonardo Brito está vestindo. É um terno de noivo, né? Um slim, corte de um príncipe, corte italiano, bonito, entendeu? Todo detalhado, né? Alfaiataria que é o mais arrumado, mais chique, entendeu? Um tecido também diferente. E é isso aí, é a proposta de noivo. Uma das propostas de noivo, né? Uma. Muito lindo esse terno, muito elegante. Realmente, né? Eu acho que deve ser muito bacana vestir um terno como esse, né? Um caimento, você deve se sentir confortável. Isso, muito confortável e eles mesmos vão falar, né? Que você está confortável ou não, né? O corte é bonito e eles ficam muito bem trajados, muito bem arrumados. Conta pra gente, Leonardo, como que é a sensação de estar vestindo um terno da Via Terno? Realmente é uma sensação muito boa, os materiais aqui são muito bons e uma linha inexplicável. E você se sente confortável vestindo esse terno? Muito confortável, material excelente, tipo o meu. Muito bom, obrigada. E vamos continuar comentando sobre os ternos. Agora tem o modelo Jair Abreu. Comenta um pouquinho sobre o terno dele. O Jair Abreu é um terno metalizado, muito bonito também. É o slim, com essa perna detalhada também, né? Mais retinha, mais fininha, né? É uma roupa bem bonita também, uma proposta linda. Realmente é uma questão de gosto, né? Se a pessoa prefere o material mais brilhoso ou mais fosco. O modelo também, né? Super influencia. Acho que vale muito a personalidade do noivo. Isso aí, tem que ter personalidade. E tá muito bonito, né? Muito bonito. Realmente, tá de parabéns. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o terno que o Iago Mota está vestindo. Também muito bonito, muito elegante. O terno do Iago Mota é um terno que é pra padrinho, né? Fecha o casamento, né? 30 padrinhos, 20 padrinhos, 12. Tem a proposta de usar a calça e o colete, entendeu? Com todos eles arrumados pra ocasião, né? Que tem a noiva que tem o sonho de botar com os padrinhos só de colete e calça e gravata e camisa, né? Com sapato. E o outro vai assim, todo arrumado, de um terno todo completo. E realmente essa gravata também do terno do Iago Mota destacou bastante, né? Ficou muito bonito. Marsala, né? É a gravata Marsala que é o momento agora também. Super tendência. É isso aí, super tendência, porque o cinza e o azul, né? Tá no auge. E o preto é o coringão, né? Que não sai nunca, né? É verdade, é o clássico. É? O preto é o clássico mesmo. É o bonito e muito elegante, chique também. Janete, muito obrigada por ter mostrado um pouquinho sobre a sua loja, sobre os ternos maravilhosos que você tem aqui. Vocês estão de parabéns pela sofisticação, bom gosto. Com certeza será sucesso. Esses ternos que serão apresentados no desfile da Expo Festas. Vocês não podem perder.